Big Boots é na área, mais uma vez com as delícias do Clube do Gordinho e hoje nós vamos preparar dois sanduíches deliciosos, sanduíches abertos. E o primeiro sanduíche que nós vamos preparar é um sanduíche com creme de queijo mascarpone, abacate e também cogumelos, eu vou usar o paris. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter, claro que não falamos de sanduíche, é um belo pão. Estamos aqui com um pão rústico, esse aqui é um pão rústico de nozes. Você pode usar qualquer pão, aquele pão caseiro, pode usar um pão italiano, tá? Mas eu vou usar aqui o pão rústico de nozes, uma boa faca para cortar o pão, para fazer um corte bem especial, isso é muito legal. Dá uma olhada nesse pão e nessa qualidade aqui, ó. Deixa eu cortar aqui, carinho, porque depois nós temos a apresentação também. Olha só que show, as nozes aqui, as castanhas, pão rústico, pão bem bonito. Essa coloração aqui é porque com certeza ou eles colocaram genipapo ou beterraba aqui na mistura desse pão e é tudo demais, tá bom? Então, frigideira no fogo para a gente poder aquecer esses pães, tá? Vamos fazer aqui um aquecimento nele, né, dos dois lados, para poder dar um pouco de crocância também, para revivar, né, o pão, isso é bem interessante. Enquanto o pão está aquecendo lá, eu tenho aqui cogumelos, cogumelos Paris, né, que é o champignon, aquele que a gente compra em vidrinho para fazer estrogonofe, é o champignon em natura, é o cogumelo Paris, antes de passar pelo processo de cozimento e, né, de salga para guardar e tal. Então, nós vamos precisar aqui, olha, fatiar esse cogumelo, que é bem carnudo, bem gostoso, é excelente esses cogumelos. Atento ao pão, hein? O pão ficou lá, de um lado e agora do outro para aquecer. Eu não quero torrar, eu não quero uma torrada, eu quero um pão aquecido, que reviva, né, o pão, por mais fresco que ele seja, você volta a sua crocância no fogo. Um pouquinho de shoyu, de molho de soja, que vai muito bem e dá um toque muito especial nos cogumelos, ok? Agora, só saltear rapidamente. Cogumelo não demora muito para ficar pronto, não tem essa de fritar muito o cogumelo, de passar muito, né, é bem rapidinho mesmo, é só um toque para que ele pegue os sabores, para que ele pegue os temperos. Cogumelos já salteados, já preparados, vamos preparar aqui agora outra parte do sanduíche aberto, que é o abacate, tá? Vamos colocar aqui meio abacate e agora nós vamos fazendo aqui com uma ponta de garfo, ó, vamos esmagando aqui esse abacate e vamos temperar esse abacate também, tá? Não quero, não quero aquela coisa muito lisa, quero assim mesmo, ó, bem rústico, é assim que eu quero. Vamos temperar agora com suco de limão siciliano, pode ser o limão comum, tá? Porque eu tenho siciliano aí, vamos usar sal e pimentinha do reino, só misturar para dar muito bem. Deixo aqui o abacate e vamos montar o nosso sanduíche aberto, porque tá tudo pronto. Uma superfície, uma tábua limpa, os pães aqui que nós já tostamos, tá? As duas metades e agora a gente começa a montar o sanduíche. Primeira coisa que vai aqui é o creme de queijo mascarpone, né? Bom, feito aí o mascarpone, agora a gente entra aqui com o nosso abacate ou avocado por cima. Olha só, bela receita, que delícia, superfresca, ótima para o verão, ótima para a praia, ótima para aquela, sabe aquela pegou a praia, ficou na piscina, manhã toda, na hora do almoço uma refeição mais leve, um toque, né, assim, para não comer muito, para não ficar com a barrigona muito cheia. Olha só que legal os nossos sanduíches abertos. Agora é só vir com os cogumelos, tá? A temperatura ambiente é o ideal para eles e eu não quero também muito esse molho, essa água, esse shoyu que ele soltou. Eu quero mais sequinho, ok? Para que não fique vazando esses molhos e sabores por sobre o pão. É claro que um pouquinho sempre vai vazar, sempre vai ter, mas vai dar sabor. Mas é a quantidade que eu não quero muita, certo? Olha só que bonito, que apresentável que tá. E é isso aí, nosso primeiro sanduíche aberto. Tá aqui pronto, olha só que lindo, tá? Para servir também sempre num prato bonito, numa louça bonita. E vamos finalizar aqui com raspinhas, com zestes de casca de limão siciliano. Prontinho o nosso sanduíche aberto de mascarpone, abacate e cogumelos Paris salteados na hora. Se ficou gostoso, quem vai me dizer é você depois que você preparar, ir para a cozinha e mandar ver, mandar ir para os seus amigos, chamar todo mundo e provar as receitas do Clube do Gordinho, tá bom? Se você gostou, faça a sua parte aí, ó. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e você sempre vai ter delícias do Big Butcher. Prepara mais uma? E para começar o nosso sanduíche, um ótimo pão. Esse aqui é um pão de forma, mas olha só que pão de forma, ok? Vamos cortar, que eu preciso, quero as fatias do meio mesmo, as mais bonitas, mais altas. Olha só, que show de pão. Vamos cortar aqui com mais ou menos um dedo de espessura, tá? Não precisa ser muito grande. Vamos colocando já aqui na nossa, nosso grill, né? Nossa frigideira, porque eu quero dar uma aquecida nesse pão, como eu digo, para dar aquela revivada, né? No pão, para a gente poder dar aquela casquinha, aquela crocância. E nós vamos começar a preparar aqui os ingredientes que vão sobre, né? O pão, vai ser o acompanhamento, é claro. Cebola roxa. Bela fatia de manga, quero madura essa manga. Muito bem, manga picada, cebolinha picada, pão já tostando aqui. Olha isso aqui que eu quero nesse pão, ó. Exatamente isso. Vamos deixar o outro lado do pão chegando. Eu tenho aqui um bol, que nós vamos misturar agora os ingredientes para dar uma temperada. A manga, cebola. Ok. Um pouquinho de sal. Pimentinha do reino. Azeite. Esse é o tempero para a manga e para a cebola. Olha só que bonitinho que ficou. Já temperadinho. E agora é só montar o sanduíche. Vou montar? Olha só que top que estão esses pães. Os dois lados grelhadinhos. Exatamente isso que eu quero. Ainda macio por dentro, mas grelhado por fora. Rúcula, rúcula fresca. Olha aí. Aprenda a cozinhar aqui com o Clube do Gordinho. Inscreva-se no nosso canal, dê like nos nossos vídeos. Participe, viva com a gente o Clube do Gordinho. Nossa saladinha, né? Podemos falar assim, de manga com cebola roxa. Hum, como combina, hein? Com esse pão ainda. E agora, para complementar o nosso salmão defumado. Olha aí. É isso aqui, ó. O prato foi pensado para salmão defumado. Então eu acho que o salmão defumado vai dar o toque bonito mesmo nele. Curtiram? Vamos ver então se ficou bom realmente os nossos sanduíches abertos aqui do Clube do Gordinho. Hum, bonito ficaram, hein? Será que estão gostosos também? Se você curtiu, se você gostou das nossas receitas, então inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, deixe o seu comentário, eu vou responder todos e a gente vai ficar mais amigo ainda, tá certo? Nossas redes sociais também são bem legais, eu gostaria muito que você fosse lá e desse uma curtidinha. E também as receitas estão no site, viu? clubedogordinho.com.br Vamos ver aqui. Essa saladinha aqui, ela pode ser tanto individual como você pode servir também assim em pedaços e tal, né? Eu vou cortando aqui um pedacinho para eu poder comer, experimentar, para ver se ficou realmente gostoso. Tá afim? Ah, deve ter ficado uma delícia, hein? Ai, que aroma que tem esse salmão defumado, hein? Hum, muito bom. Uma delícia. Até a próxima. Tchau, tchau.